Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais energia a um preço menor para o consumidor. Foram assinados hoje contratos de concessão para construção e operação de mais de 2.500 quilômetros de novas linhas de transmissão de energia em 16 estados. Os investimentos chegam a 6 bilhões de reais. Contratos assinados agora é mãos à obra. As empresas vencedoras dos 20 lotes do leilão de linhas de transmissão realizado em junho na Bolsa de Valores de São Paulo têm até 5 anos para concluir os empreendimentos. As concessões vão reforçar a oferta de energia e fortalecer o sistema elétrico nacional. Mais de 165 milhões de brasileiros que terão a oportunidade de melhorar a qualidade de um bem que é essencial à vida das pessoas. As empresas serão responsáveis pela construção e operação de 2.562 quilômetros de linhas de transmissão e de 12.226 megavolt amperes de potência de subestações. Para o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a segurança jurídica, entre outros fatores, permite a atração de investimentos no país. Para que os investimentos ocorram, cabe ao órgão regulador estimular a eficiência, construir e promover ambiente competitivo, ambiente sustentável, com regras claras, com regras estáveis, que transmitam sobretudo segurança. E também temos que manter o ambiente de negócios atrativo e saudável para quem nele queira investir. E a competição entre as empresas, motivadas por regras atrativas, garante a redução de preços como resultado final, beneficiando o consumidor de energia elétrica do Brasil. As linhas de transmissão levam energia das usinas geradoras até os consumidores. Em cada lote, a empresa vencedora foi a que aceitou receber, durante o período de concessão, o menor valor pela construção e operação da linha. O leilão atingiu um deságio médio recorde de 55,26%, o maior dos últimos 20 anos. Esse desconto na remuneração das novas concessões vai gerar uma economia para os consumidores de cerca de 14 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de contratos. O que significa, na prática, tarifas mais baratas e com regras previsíveis e racionais, que nós teremos mais energia a preços menores. Ganha o consumidor, ganha a indústria, ganha o Brasil. E daqui a pouco você conhece mais sobre a doença de Alzheimer. Hoje, aqui na TVNBR, hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Conscientização sobre essa doença degenerativa e irreversível, que afeta a memória, a fala e a noção de espaço e tempo do paciente, e que costuma ter impacto importante na rotina da família e dos amigos. O Alzheimer não tem cura, mas pode ser tratado para amenizar os sintomas. E esse é o tema do programa Vídeo Saúde, que começa às 4h15 da tarde. Não perca! E nós ficamos por aqui. Mas você segue com a nossa programação na TV e ao vivo também pelo site. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o perfil da TVNBR no Twitter. E tem também o WhatsApp. Anote o número e mande as suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.